A polêmica da contaminação dos aparelhos de hemodiálise do centro de Cacoal continua repercutindo Depois de ouvir a secretária municipal de saúde, os vereadores agora se reuniram com o antigo proprietário da TRS Hemodiálise Luiz Eduardo Dias Parada O vereador Paulo Henrique é um dos parlamentares que solicitou a reunião com o médico A Câmara Municipal se coloca sempre em prol da população Foi nos apresentada uma denúncia de morte de 33 pacientes de hemodiálise no período em que a prefeitura fez a requisição Diante dos fatos, nós oficializamos o Ministério Público Inclusive na próxima semana a AGVISA está vindo aqui em Cacoal para fazer uma auditoria Lá na clínica para ver se houve ou não a contaminação da água Se houve os óbitos e apresentar para o Ministério Público que é o fiscal da lei Nada disso foi feito por politicagem como tentaram apresentar Duas servidoras revoltadas com a situação levaram a denúncia ao Ministério Público E eu como parlamentar, eu trouxe esse assunto para essa casa de leis Uma vez que o tratamento de hemodiálise hoje, quem realiza é a prefeitura de Cacoal por meio da Secretaria de Saúde A secretária veio semana passada apresentar as informações do município E hoje nós estamos recebendo o dono da TRS que teve a requisição de sua empresa para continuar o serviço de hemodiálise Para a gente ouvir o lado dele, o que está acontecendo para que os pacientes tenham a segurança no tratamento de hemodiálise O doutor Luiz Eduardo Parada explicou o motivo da sua presença na Câmara Municipal de Cacoal Olha, o que eu vim trazer hoje aqui na Câmara é que existe uma série de irregularidades que estão ocorrendo na clínica E que isso faz aumentar muito a capacidade de micro-organismos se proliferarem Existe contaminação, os exames foram positivos, temos hemocultura positiva, com bactéria que se reproduz em água Então é uma série de fatos que vêm ocorrendo ao longo desses nove meses O presidente da Câmara também explicou o motivo da reunião com a presença do médico Eduardo Parada O objetivo dessa audiência é trazer o doutor Parada, que é o proprietário da empresa da hemodiálise Para que a gente possa ouvir o mesmo e dialogar, os vereadores realmente E levantar algumas situações que foram jogadas em rede social, algumas matérias E nós como vereadores estamos fazendo nossa parte Trouxemos o doutor Parada, que já está presente aqui hoje na Câmara Municipal de Cacoal Estendemos o convite para o doutor Vasques também, mas o mesmo teve sua agenda já ocupada E o doutor Pichuac também, para ver se o mesmo esteja presente aqui Para que nós, vereadores, possamos estar ouvindo Lembrando que isso aqui não é nem uma CPI Seria uma audiência no qual nós, vereadores, estamos ouvindo os responsáveis pela hemodiálise Para que nós possamos, o quanto antes, buscar, juntamente com o executivo Buscar uma situação que seja favorável a todos Ao antigo dono, dando conforto aos pacientes Dando segurança aos pacientes, que é o mais importante Que são os pacientes que estão ali diariamente necessitando aquela hemodiálise E nós como vereadores, nós estamos fazendo a nossa parte